Por 25 votos a 6, a Câmara Municipal aprovou hoje o novo Plano Diretor de Goiânia. O plano atual é de 2007 e deveria ter sido revisado 10 anos depois, em 2017. Quem cobriu essa reportagem foi a Camila Rodrigues. Foram 25 votos favoráveis e 6 contrários. Três vereadores faltaram à sessão que aprovou, em definitivo, o novo Plano Diretor de Goiânia. O Plano Diretor vai trazer avanços para a nossa cidade, principalmente na descentralização das atividades econômicas, para que a gente tenha, de fato, uma cidade que consiga oferecer ao cidadão emprego, que consiga oferecer também atividade de lazer, que consiga oferecer uma menor distância entre casa e trabalho, para que ele fique menos tempo no transporte público. Então, é um projeto que visa dar mais qualidade de vida aos goianienses. A votação foi por maioria simples, quando só os parlamentares que são contra se manifestam, levantando a mão, sem o uso do painel eletrônico. A sociedade precisa saber quem foi favorável e quem foi contra e os seus motivos. Negar o painel eletrônico para deixar claro os votos, para dar transparência ao processo, inclusive segurança jurídica, né? Do jeito que foi conduzido aqui hoje, a sociedade não vai saber e vai ficar um projeto que futuramente lei muito frágil. E é uma das leis mais importantes da cidade. Mas para o presidente da casa, o vereador Romário Policarpo, foi um procedimento normal. Nós não inventamos a roda na votação de hoje. É uma rotina da Câmara. A utilização do painel é apenas para votações de quórum qualificado e para votações que têm confusão sobre a quantidade de votantes. O plano atual é de 2007 e deveria ter sido revisado em 2017. O projeto com as mudanças tramita na Câmara há dois anos e meio. Não entrou em votação em 2021 para que as discussões sobre as alterações propostas fossem ampliadas. As mudanças, inclusive, já foram tema de mais de 80 reuniões e audiências públicas que contaram, inclusive, com a participação da população. Esses artigos que foram alterados, eles não começaram a ser debatidos do dia que foi lido o relatório. Existe um grupo de trabalho aqui da Câmara, tanto do outro mandato, quanto desse mandato também. Nós estamos falando de um projeto que, desde que entrou, desde que os vereadores novos entrarem, os antigos entrarem, esse projeto já debatia. A gente tem que parar de achar que o projeto só está sendo discutido quando ele entra no plenário. A única alteração feita no projeto foi a retirada do artigo 138, que excluía as áreas de preservação permanente próximas às ruas asfaltadas. Agora o projeto que atualiza o plano diretor vai para a sanção do prefeito de Goiânia. Rogério Cruz tem até 20 dias corridos para vetar ou sancionar o projeto do jeito que ele está. Se ele decidir vetar algum artigo, o projeto volta aqui para a Câmara Municipal. E aí os vereadores vão decidir se acatam ou não a decisão do prefeito.